Fala Curitibano, e hoje eu quero falar com você que é roqueiro, Curitibano roqueiro de raiz Rock'n'roll hoje, metal não né, rock'n'roll Hoje o nosso assunto é rock'n'roll Hoje o assunto é bravo E eu tô aqui com o Luan, meu querido parceiro de podcast de músicas e entretenimento E a gente adora falar merda A gente só fala bosta na verdade, se você entrou aqui você já pode saber que vai sair bosta Antes da gente apresentar o convidado super especial que você já deve ter lido pela Thamb Nós vamos fazer aqui o nosso merchan, a gente tem que fazer o merchan né cara, não adianta Não adianta, tem que ficar Pra doutora Dani, a Dani maravilhosa da Bonancinho Doutologia Se você precisa fazer todo o seu implante, todo o processo E agora a harmonização facial também, que é um projeto que eles têm Sim Contrata a Bonancinho Doutologia, tá aqui o QR Code, embaixo no link da descrição também Como sempre diz nosso querido chefe, eles são um extremo makeover Makeover Da odontologia, com um processo extremamente redondo, bonito Não, perfeito, segundo o que ele fala é perfeito É, e como ele sempre diz, com o dono Rápido Não sei Advogado e tatuagem não se economiza E não se discute E não se discute É isso Vamos pra esse episódio então Luan? Vamos meu querido Cara, vamos começar né, simplesmente cara, Marcelo dos Santos O vocal de uma das maiores bandas que esse Brasil teve e tem E vai continuar tendo aqui cara, o Motorhawker O Marcelo dos Santos O homem, o roqueiro da nova geração né cara Sim cara Pô, um dos maiores roqueiros que esse Brasil tem no nova geração Marcelo, obrigado por ter vindo Poxa, honra Obrigado Luan, obrigado Lucas Obrigado mesmo A gente vai fazer um papo O Marcelo falou que a gente se contenta com pouco aqui Mas ele não é pouco nada Cara, a banda e a história dele aqui que ele vai discutir com a gente Cara, se isso é pouco, o que é muito Indiscutível Eu acho que antes de começar o episódio é o seguinte Tem um negócio aqui que ele trouxe pra gente E olha isso aqui, galera Melhor falar agora porque depois Eu quero que ele fale com o seguinte Porque a gente vai bebendo E eu quero beber Isso aqui pode abrir, Marcelo? Claro que pode Inclusive é feita para abrir isso aqui Natal é bom porroca Esse é o nosso uísque caissara né piazada Isso aqui é mais legal Excelente presente para o Natal Por que que você falou? Ah é, isso aqui é inclusive né Qual câmera que é? Aquela lá? Aquela lá Isso aqui ó Isso aqui eu até Fizeram uma pesquisa aí que Para as pessoas que não tem dinheiro para viajar Nesse final de ano Se você tomar uma garrafa dessa aqui Você não vai saber nem onde você está Então tá dado a dica No final do ano Para você que tá durando aí Que tá afim de viajar Tá raspando o cu com unha Como diz né Para que eu não vou usar papel higiênico Sim, é isso Sim Vamos abrir então Como é que a gente É mesmo? Essa aqui tem toda uma Toda uma frescura aqui Uma coisa que Quanto o Marcelo vai abrir? Ô Lolo Galera obrigado pela sua audiência Se você ainda não Maratonou os nossos episódios Nós temos 250 episódios Você está 250 episódios atrasados Mas é claro Depois de 245 Tem os nossos hostinhos lindos Exatamente Então você pode começar a maratonar Nessa nova fase do Curitiba Podcast Lá Lembrando que vem Surpresas por aí Se você ainda não assistiu O episódio do Luiz Calil Já está disponível O episódio da BPM Também falamos de rock Falamos com o Luiz Calil Sobre metal Sonhos Monstro 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 A guitarra Aquele cara fez pátio com o diabo Cara Eu estou grito Então Assisti o episódio do Luiz Calil Conhece o Luiz Calil Quem? Luiz Calil Ah Esse cara Nunca ouviu falar O cara é guitarrista da Red Vortex Claro que eu conheço Porra Do Gabriel Conor Porra Uma bandaça Estou brincando Eu conheço o cara assim Cara, essa banda é excelente Ele estava gringa Ele estava aí Estava aí com a gente Devei conversar com a gente Que massa Olha Eu vou fazer uma trilha Sem dizer que é de Curitiba E toca um demais Red Devil Vortex Recomendo Ó a piação Não, e o cara? Crêndios, pai Fudeu Eu me delicio Doutora, esse episódio Está sendo gravado Depois do nosso combinado Doutora Catai é o motohokker Galera, esse episódio Está sendo gravado Depois do meu combinado Cadê o piação É É muito legal Esses lapsos temporais Que tem os episódios É Diferente Porque né, doutora Nunca vai saber Que foi gravado Antes ou depois Mas vai ter que ser gravado Olha a cor dessa parada Olha, é bonito mesmo Galera Calma Isso aqui são seis meses Seis meses em Barris e Carvalho Maravilhoso Saúde galera Meu Deus Você mata Tá bom É bom né É bom pra caralho É muito bom Cara, é bom demais Cara, é muito bom Amadeirado Sim, um gosto Um gosto meio de pimenta Cravo também E é da folha mesmo Delícia E é uma bebida Que causa uma certa euforia Cara, eu acho Essa parada Provavelmente Marcelo Nós vamos falar Sobre um lançamento Que está vindo por aí Vamos começar com esse papo Dia 23 de dezembro Tem música nova Em todas as plataformas Tem música nova, é A gente já ouviu Dez segundos Foi que o Marcelo Deixou a gente ouvir É É que eu só deixei Dez segundos Pra vocês não verem Quanto a música é ruim Daí vocês ficaram Com uma impressão assim Olha mesmo Vai ficar muito boa Cara Os caras gostaram Que eu vi na carinha deles Quanto a gente Esse lançamento Tem, Marcelo Pois é A gente ficou um tempo parado Passamos aí Por uma fase bem difícil Perdemos um guitarrista Na pandemia É A gente tem outros Integrantes agora A banda Tem como eu te falei Guerra da Ucrânia Covid Então mudou muito O cenário da música E agora O Motorrock Se reestruturou Já tinha um álbum Pra lançar E a gente resolveu Fazer singles E agora Dia 23 de dezembro Vai sair o single Só mais uma vez A história Conta a história De um cara Que não valia nada E é uma mulher Que valia Coisa nenhuma É um casalzinho Perfeito Como metade Das músicas do Motorrock É Igual as outras Só que essa é diferente É isso Muito bom Se vocês escutaram Já sabiam que era o Motorrock Era o primeiro ataque E os próximos lançamentos Você tem pro começo do ano Vai lançar Daí a gente pretende Lançar mais duas músicas E E Fazer Lançar os videoclipes O Juan O Juan Produziu alguns videoclipes Bem legais Assim das músicas Legal É o nosso baterista O baterista da banda Do conjunto Motorrock Que eu falo O meu grande irmão Juan Que é o meu braço direito Na banda Grande Juan Um abraço Um abraço Um abraço por trás Do jeito que ele gosta E E é isso aí Tem novidade no ar Cara O Motorrock Tá vindo com Cara Que legal Cara Ó Bom Pra quem não sabe Vocês que não sabem Eu sou um grande fã Do Motorrock Ah vá Eu já sou um fã Do Motorrock Faz muito tempo Eu tô aqui muito empolgado Igual o Luan Tava no episódio Com o Luiz Calil Não mas eu também Tô empolgado Sabe por quê? Porque o próprio Lucas Me trouxe O Motorrock E cara O cara tá aqui Na minha frente Você aprendeu Aprendeu Curtir o Motorrock Cara Só pra falar o seguinte Que ele show Eu dei de presente Pra eles É verdade Falei assim Ah não Nós não vamos hoje Ele A minha melhor amiga É namorada dele E a gente falou assim Vamos 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 hoje Vamos curtir hoje Vamos curtir E daí a gente foi Naquele show lá Que foi o show Que a gente tirou as fotos A menina de Ponta Porã A menina de Ponta Porã Um beijo pra Maísa Meu querido Maísa de Ponta Porã Grande fã do Motorrock Um forte abraço E um super beijo Pra você sua lindona Cantou o Brasil inteiro Na frente Cara Eu vi ela cantando Mas tava lotado O torque Mas eu vi que ela tava Muito E eu não tinha visto ela Nos shows Porque ela não é daqui né Ela é de fora E eu falei Cara Eu dei o microfone Ela cantou certinho No tom bonitinho Vocês estavam juntos lá Vocês estavam todos juntos Esse dia foi Esse dia foi Esse dia também Esses tempos O Grande Lua fez uma Tocou a música Do Motorroker lá Que nos alemou Como diz ele Peidei cheiroso Eu escrevi Peidei cheiroso É mas cara Olha você pensa Que o cara Põe peidar cheiroso Não é pra qualquer um Não É um pouco difícil É Você colocava assim Cara peidou cheiroso Pode saber que você agradou Pô obrigado Cara que bom Cara é muito bom Te receber aqui Porque eu tenho uma história Inclusive um salve Pro meu amigo Daniel O cara que me apresentou Junto com o Motorroker A gente A gente curte o Motorroker Desde a nossa adolescência Pô eu parei Só tenho cara Mas eu sou novo Então a gente Curtia o Motorroker Desde sempre E aí eu sempre falo No show pro Marcelo Cara tô junto Com vocês Desde aquele show Da Valesca Popozuda Eles inauguraram Uma casa Eles inauguraram Só pra contar a história Eles inauguraram Uma casa em Santa Cândida Que era a casa de show Era a casa de pagode Sertaneiro Essas coisas Sabe E aí na sexta-feira Tocou o Valesca Popozuda Eles queriam mudar o público Colocaram o sábado E a gente Cara eu morava Eu morava no Rio Bonito Tinha Popozuda do Tigrão Na sexta e Motorroker No sábado E eu morava E eu morava no Rio Bonito Campo de Santana E era Santa Cândida Eu tinha que cruzar A cidade inteira Duas horas de viagem Pra chegar No show E eu lembro Que foi eu e o Daniel O cara e ele Tomando uma catuaba E eu tomando uma baianinha Nossa senhora E a gente O Coquinhos O Coquinhos E nós Tomando Santa Cândida O verdadeiro mal Esse é o raiz E aí tu ouvindo o som E tal E cara Nossa vai ser do caralho Esse show Chegamos cedo Chegamos cedo Pra ficar na frente do palco Ali perto do palco E cara A casa não lotava Calma Ninguém sobra Esse show Só eles Cara Tinha Tinha 12 pessoas Com a banda né Com a banda E a menina E a menina No ver no palco Tinha uma moça Que tava bem feliz Bem feliz E tinha A tua assessora Também tava lá Lembro que eu olhava pra ela Andréia Isso Andréia Grande Andréia Tinha Andréia E daí tinha Andréia E mais uma pessoa Falei Cara Mas eles tão fazendo show Pra gente E pô Não diminuiu em nada A qualidade Fez o fervo Tocou o tempo Que deveria tocar Foi muito divertido E no final Eu lembro que o palco Era alto E você abaixava Obrigado mano Por ter vindo aqui A gente tirou uma foto Super emblemática Deu o Daniel Você Falei assim E na casa Só tinha 10 pessoas Uma das pessoas Tirou a foto Obrigado Obrigado Pelo Cara Já aconteceu De show Não ser divulgado E meia dúzia Cara Mas é interessante E outra Só no outro dia Dá duas mil pessoas Não sei como é Acho que as pessoas Não sabem Ficam sabendo O de noção É O Torque lá sempre lota É O Torque é mil e novecentos Dois mil pessoas O Torque sempre lota O Torque Vocês fazem lá Duas vezes A gente bateu o recorde Público no Torque and Roll E batemos o recorde Público no Clay Também Pô Que da hora De aula do rock Isso tudo pra você Ver como o Curitibano É roqueiro Cara É o povo mais Eu digo assim Não é porque eu sou Curitibano Não tem nada a ver Com o seu orgulho De ser curitibano Isso é um fato Curitiba é a cidade Mais rock and roll do Brasil E Não é nem Não tem nenhuma Que se equipare É muito à frente A nossa cidade É a cidade que mais Tem bares de rock Do Brasil Tem capitais E na turnê Do rock na veia A gente passou Por cento e poucas cidades Cara Tem cidade Tem dois bares de rock Um Meio que de playboy Assim De sapatênis Rock roqueiro sapatênis E os malaios Sim Porque cara O rock é uma música pop Aos ouvidos Não é exclusivo De um povo Já o heavy metal Metal é segmentado É metal A galera já é metal Os spikes Mas o rock não O rock é normal O rock é um cara normal Todo mundo ouve Pode ver que eles não são Muito afetados Não tem muito visual Nada O roqueiro vai com a roupa Que tiver Afim Põe uma camisa Do ICDC O do Beatles Ela mesma O cara vai pro rolê E força E cara Todo bairro aqui Tem um bar de rock Pode ver Todo bairro tem um barzinho Do rock Ou uma barbearia Com o temático De rock É a cidade que mais tem Harley Davidson Per capita No Brasil Harley Davidson É ligado ao rock Não é ligado A pabó de sertanejo Que vai ver o sertanejo Com o Harley Davidson Não tem nada a ver Vai dar de cavalo Porra E disso nasceu Então o sonho De transformar Curitiba Nessa capital do rock A gente tem Esse projeto A minha foi Tudo ideia A ideia principal Foi da minha sócia Sabrina Matos Um grande beijo Pra ela Ela é pedagoga Ela é terapeuta Ela é uma mulher Inteligentíssima Visionária E chegou pra mim Com a ideia Eu falei Puta Vou fazer reunião Com mais uma pessoa Vai vir mais uma coisa Que não é interessante O suficiente Cara Eu saí de boca aberta Falei Isso aí Gera muitas possibilidades Gera muitas possibilidades Porque o rock Gera muito dinheiro Milhões Shows Lotados E isso interessa Pra cidade Trazer receita E a gente pegou Colocou dados Estatísticas Enfim O quanto isso Movimenta de pessoas É o estilo musical Que mais tem público Em Curitiba E lugares históricos Também Porque por exemplo A gente não só É uma cidade Que entrou na rota Do rock Porque antigamente Eu acho que a rota Era dividida Assim E você me corrige Que você está Mais perdendo Disso que eu Por exemplo É São Paulo Porto Alegre Porque é distante Então eu consigo Abarcar o sul Abarcar o sudeste E abarcar o centro-oeste Ele por exemplo As pessoas Esqueceram De um fato determinante Que em Curitiba Tudo que ela faz Ela consome É uma capital Que tem muito dinheiro É verdade É uma das capitais Do Brasil Que mais tem Gente com grana E aqui você faz Um bar de rock Você consome Isso Não precisa vender Para ninguém Aqui fica todo mundo Satisfeito Com a temática Camiseta de rock Roupa de rock Bota Harley Jack Daniels Enfim E acaba A gente ficou Tipo assim Tão autosuficiente Que tipo Já era roqueiro E nem sabia E tinha o eixo Rio-São Paulo Mas não é mais assim O Rio ficou O Rio tem o título De ser o palco Do Brasil A Brasília É a capital do rock Que tem todo Esse lance histórico Mesmo realmente Que Brasília Foi realmente muito forte Nos anos 80 Agora Curitiba Não é a capital É a cidade Mais rock É tanto Quando fala cidade A cidade É a cidade Mais rock É É tanto Nós estamos aqui Com o McCartney Passou lá Agora Em Brasília Isso foi bem interessante Passou em Brasília Fez o show Lá que ninguém Estava esperando Não sei se você viu Isso com o McCartney No bar né Sim Foi bem legal Foi bem legal O McCartney é um Beatle Então assim Mas assim Mas aí por exemplo Só isso Ele é esse Beatle Ele não precisa Nem ter identidade Passaporte Eu sou um Beatle E ele morreu né Ele tá morto Você tá ligado Sim ele é um fã Claro né Claro Capricharam com o homem Cara Manda bem Diz que o anterior Não era destro Tem alguma coisa assim Que tocava em mentira É a foto É a gente É Não cara O outro era canhoto Ele não era destro Tem cada bagulho bizarro Que a galera inventa né velho É a terra Já inventaram É um biscoito É a terra oca É uma boia É uma porra Já inventaram É uma coisa de vocês Não tem o que fazer É a cabeça vazia Eu cheiro no capeta Você já inventaram Alguma coisa de vocês Marcelo Nesse tempo aí Do motorhawk Além de cópia Desse Desse Ah é Igreja universal É igualzinho É Igreja universal É É Cara mas Por exemplo Quando você vai conversar Com alguém que é arraso A primeira coisa Que a pessoa vai fazer Cara Se ela não entende Alguma coisa Ela pegar alguma coisa Semelhante Pra Ah isso Parece com isso Tipo isso aqui Isso é de vidro Parece com isso Mas cara Não parece Tudo bem que é vidro Diferentes Não é cara Se você falar Com uma pessoa Que se conhece Mais profundamente Cara Diga assim Qual banda no Brasil Que o motorhawk parece Qual Nenhuma Nenhuma Agora quantas bandas No Brasil Que você conhece Que parecem Outras montes Do Brasil Alguns par Né Isso é bem interessante É Um ponto de vista Que eu nunca te paro Cara A nossa banda Ela surgiu É Do nada Do nada mesmo Ela foi criada Um estilo Em cima Obviamente Do E.C.D.S Do Nazareth Do Slade Do Crocos É rock and roll Chuck Berry Em cima Eu já puxo uma pergunta Pra você Cara Sinceramente Como é que foi Pra você Esse início Cara Tipo assim Você tava lá Você já tocava Você teve Como é que foi Essa tranquilidade Pra você chegar No motorhawk Eu comecei com música própria Antes de fazer cover E eu fiz o carrinho Exatamente Só que É Com o cover Inclusive ficar conhecido É exatamente isso Que eu ia perguntar Porque assim Eu acho que tá dentro Da resposta Da pergunta do Luan Que assim ó No Brasil Não tem como você Abarcar a visibilidade Sendo autoral só Nenhum lugar do mundo Cara Todos É verdade É verdade Cara O Guns N' Roses Tem cover O Guns N' Roses Tem cover O Iron Man O Guns N' Roses O Iron Man Tem cover O próprio Não só do UFO Tem vários O próprio O Scorpions Motorhead Então nem se fala O ACDC começou Tocando Chuck Berry É Rolling Stones Os Led Zeppelin Também Porra É por isso Que a gente Tem que mandar Um calabouco Pra quem fala Por exemplo Lá que a gente Tava falando Ali antes Nos bastidores Que Galera que não gosta De grita Por parecer É Cara Ouça Mas eu acho Que falta A oportunidade Mas eu acho Que falta hoje É Pô escutem Mais a fundo A obra dos meninos Eles são excelentes Cara Eu digo A pessoa Para vocês Que é a melhor Banda que surgiu Nos últimos tempos Eles tocam De verdade Aquele cara Canta muito Então vai escutar Teu disco Véio E parou No tempo Meu amigo É Parou no tempo Pra você O rock acabou mesmo Pra você O rock morreu Mas isso eu acho Que é um grande problema Principalmente dos fãs Porque o fã Tem o fã legal Tem o fã bom Mas tem o fã Que traz muito isso Que ele Ele para no tempo Ele para E ele faz as pessoas Parar no tempo Porque ele não aceita Nenhuma banda nova Ele não aceita Nenhum gosto novo Ele não aceita Nada novo Que venha Pelo menos ouça Para para ouvir E você Que é fã E quer parar O que a gente vê Por exemplo É que é real Que a qualidade Das bandas de rock Caiu muito Primeiro veio O Grunge Que foi um movimento Bem bom Tinha o Pearl Jump Tinha o Silver Chair Tinha o Salt Garden Era excelente Muita coisa boa O próprio Stone Temple Pilots Se você gosta de Nirvana Você não é meu amigo Mas tá bom Aí depois Aí veio Guns N' Roses E destruiu tudo Com rock Tipo o ECDC É rock roll É o rock gritado Que vem lá Do Chuck Berry Lá do Little Richard Que criou o Drive Com as guitarras de rock No Slash Fazenda É a mesma fórmula É rock Não é heavy metal O Guns N' Roses não é heavy metal É o caso do ECDC Não é heavy metal É rock É rock É o caso do motor rock Nós não somos uma banda de heavy metal O motor rock é rock É saturação E é um puro Não tem distorção de guitarra É saturação É mão mesmo E o que eu acho foda cara É que falando do rock É O ECDC é uma banda tão foda Que eu acho que ele sai O rock em si Não a banda Mas esse estilo O rock Ele é tão acima de tudo Que as pessoas Eu vejo muita gente falando Cara eu não curto muito rock Mas não Mas o ECDC é bom Mas o ECDC é bom Esse rock Ele vai pro shake É Beatles E a galera que fala do Rock in Rio Pô Rock in Rio Beleza Virou pop Muda o nome do festival Beleza Mas foi do mesmo jeito É Mas eu acho que cada um tem uma opinião Mas assim Mas cara Mas o ECDC Ele é esse rock do shake Ele já deixou de ser o rock da essência De ser tipo Pô é rock mesmo Igual é o Guns N' Roses E passou pra ser algo supleme Todo mundo Por que o ECDC não consegue fazer a turnê do Brasil Porque hoje cara Eles colocavam 100, 200 mil pessoas Cara O ECDC pra mim é sem dúvida A melhor banda de rock de todos os tempos Porque eu digo assim Cara Eu como sou produtor musical Eu quando vou fazer uma música Que nem aquela ali Tem um monte de elementos na música O ECDC não tem nada É execução Ah é fácil Cara você já viu os caras que tem ECDC Eles tocam tudo errado Ah mas é o mesmo acorde Cara você tá fazendo ré Mas como é que você faz esse ré só Ah Sem ré Não tá errada É É o que toca Mas é só ré Cara não é Que nem o baixo contra baixo Ah é só uma nota Sem falar que o ECDC Ele é tocado num contraponto Cara Exatamente Ele tem toda essa sensibilidade Não sei se você tá ligado Eu não entendo na parte musical O ECDC é o seguinte cara E tem um cara muito massa Inclusive que é o Daibem O Daniel Daibem Que esse cara explica isso Mas é assim É um cara jazzista Ele é jazzista E ele explica isso Ele explica a trama rítmica Eu vou tentar trazer isso Mas o ECDC Ele é tão bem Emaranhado Na construção das músicas Porque tem Cara Você vê muita gente falando muita bosta Que é tipo Ah a ECDC é tudo igual Cara não é É os Bells É igual a The Jack É The Jack é igual o Back in Black É igual pra mim Você não sabe Você não tem nem Você nem sei merda nenhuma Cara A Thunderstruck Você conhece uma música Mais diferente da Thunderstruck Não Não conhece nenhuma música Parecida no mundo Só que esse parecido Que eles falam É o que É a característica É a personalidade da banda A essência da banda E o que acontece Cara A banda Ela tem que seguir o compasso Tá ligado E o ECDC Eu vou tentar explicar Da maneira mais leiga possível A maioria dos estilos musicais E a maioria das músicas Que são feitas Elas são feitas Em cima desse compasso O ECDC Ele vai contra o compasso Então quando a bateria bate É o momento que a guitarra não toca Exato Quando a guitarra toca A bateria tira a mão Então tem o contraponto Dentro dessa parada Então musicalmente Os caras são fora Por caralho Incrível É uma trama aí Tipo o rumo Ele é o Tá vendo É construída E outra Uma guitarra A guitarra do Malcolm Um pouco mais atrasada Que o Angus Propositalmente Porque no estéreo Ela dá um balancinho Ela faz isso aqui com você Que massa Não mano É do caralho É o bando de Zé Ruela Aí os caras É lá Claro que é Agora faça desse jeito Mas esse Cara se fosse tão fácil O desafio Se fosse tão fácil Teria mil bandas Não tem nenhuma Só tem o ICDC Tem o Airborne Que chegou perto Mas mesmo assim É outra coisa Eles não conseguem Fazer a trama Mas cara Eu tenho É o painel de jipe É É a parada Mano é simples É simples meu amigo Mas você não consegue fazer Você é um bosta Porque se não Você ia lá e fazia Porque é muito foda Que massa É muito foda Marcelo E vocês Vocês chegaram a fazer Boa parte da carreira Vocês fizeram isso Vocês ainda tocam Ah pelo menos Um ao outro Um ao outro Eles sempre pelo menos Toca né A gente quer tocar A gente quer tocar E te gosta Mas cara Mas hoje Totalmente independente Porque cara As músicas Vocês são do caralho Eu falo como fã E como Aparecedor de música Eu quando eu quero No outro papo Que a gente teve Com o Luiz A gente tava falando Sobre se libertar Que alguns sons Libertam a gente Eu quando eu quero Extravasar Tirar aquela sensação Ruim pra caralho Eu ouço E me emociono também Porque músicas Igual Homem Livre E muda d'água pro vinho Me emocionam muito Inclusive Saudoso o Ivo Porque essa música Como que é a história Dela com o Ivo Cara Na verdade Eu sempre fui um grande Fã de blindagem Pra mim É uma das maiores bandas De todos os tempos E é muito boa E eu tive a grande honra De tocar com eles E além de serem meus ídolos Eles se tornaram meus amigos E ali eu aprendi Muita coisa E daí eu falei Cara Preciso compor uma música Pra cara Homem Livre Ser só por causa do Ivo Porque eu queria Fazer uma música Pra ele cantar junto Comigo E eu tinha que fazer Uma música No estilo deles E isso já saiu Mais uma vez A minha que é foco Desculpa você Que não teve A oportunidade De conviver com esse homem Porque o Ivo O Ivo Cara É uma das melhores Cara Sabe quando você fala Assim que A gente fala O Dio E o Cornel Era um dos maiores São os maiores vocalistas Da história Entendeu Cara O Ivo Era uma das melhores Personalidades da história Cara Esse cara Eu tive um prazer Eu copio as piadas Ele até hoje Eu tive um prazer De conhecer o Ivo No antigo hangar No falecido hangar Que inclusive Você tinha uma caricatura No hangar Eu lembro disso Eu chegava no hangar Você tinha uma caricatura O Marcelo E cara E o saudoso O Ivo Andava no meio Do hangar Com a galera Tomando cerveja Conversando Batendo papo Mesmo quando não era Show do Surbilidade O Ivo fazia isso E eu tive também Uma honra De conhecer o Alberto Eu fui Eu fui Eu fui Num estúdio dele Que é o Alberto Emprestoso Ele tinha uma empresa De fazer motivação De produtora de vídeo E eu cheguei lá Eu achei o telefone No Google Cheguei lá na portora Ele me recebeu Quando eu cheguei lá Eu falei Cara, esse cara Me estranha Um monte de coisa De blindagem na parede E eu falei Cara, você é o Alberto E o Alberto falou assim Pô, que bom que você Me reconheceu Porque eu já estava Com medo aqui Falei Tudo na parede Seu começo Ficou me olhando estranho Então assim Mano E daí eu lembro Que o Alberto Tinha um Facebook fake Ele falou Cara, eu não dei rede social Eu estou aqui No meu Facebook fake Para ficar andando Na época era Facebook E cara Também é época de faculdade É época de escola 2012, 2011 Ali, o Alberto Então, cara Pô, blindagem Tem ali Para você que Não gosta de blindagem E acha que blindagem É uma banda ruim Escuta, cara Vai atrás Porque Pau do seu cu Porque blindagem Queríamos trazer Mas será que tem alguém Que fala um troço desse Ah, tem, cara Pior que tem Não é uma pau do seu cu É uma meia dúzia de rolo No seu cu Isso assim Está bem próximo Porque, cara A galera Com areia ainda Já me falaram É, porque eu não gosto De blindagem Que blindagem é Eu falei, cara Meu, os caras são a raiz É a raiz do rock no Brasil Cara E assim, ó Você tem uma ideia Como é que é, né Vocês conhecem o Landau Do Lata Velho Irmão do Rogério Flauzino Que eu, inclusive, fiz uma música com ele Imagina um cara de Minas Estava na Globo Tudo Ele foi um cara Que pegou e regravou as músicas Do blindagem, cara Que ele já era fã Aí tem que vir um cara de fora Para dizer que isso é bom Para você dizer que é bom Esse é o mapa que a gente tem Essa é a cultura do Brasil Não é só de Curitiba Isso é coisa de O brasileiro odeia brasileiro, cara É, lógico O cara, ele não está tão errado assim, né Depende do brasileiro Mas se dá certo lá fora Aí o cara vai dar oportunidade Vamos falar do Angra, então O Angra só é o Angra Porque os caras falaram Cara, o Angra lançou um álbum no Japão Opa, peraí Sepultura é mais famoso no Japão do que aqui É, mas é Aconteceu com o Motogra Isso aí também, cara Ah, é? Sim, depois que a gente está Fora? Não, fora do Brasil não Mas o nosso maior público era Brasília Goiânia Antes de ter público aqui Aí a galera começou a ver Que a gente fazia sucesso Ficamos em primeiro lugar Olha, de venda na galeria do rock Com o rock 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 Brasil O último Imagina, cara Aí a galera, urra Ou Iron Maiden falar bem do nosso show O que aconteceu Até abril falaram Que foi um excelente show Aí as pessoas começaram Pô, se eu era O Iron Maiden falou que é bom É bom É, então vamos ouvir Precisa dessa validação É, precisa Maldito, cara Isso é foda Não é foda Mano, olha Eu lembro quando vocês foram tocar no Rock in Rio Eu falei, cara Que pena que eu não estou nesse Rock in Rio Porque foi bem o Rock in Rio que eu não estava Vocês fizeram em 2017, se não me engano 2015 2015 E eu comecei no Rock in Rio para o dia em 2017 E eu vou em todas as edições Todas as edições eu vou Aí, cara, eu sempre fico pensando Cara, cadê a porra Eu queria ser o cara que fica gritando na frente do palco Motorhocker, tá ligado? E levaram uma bandeira lá, cara Cara, que... Motorhocker estenderam Foi lindo Cara, e essas coisas aí Não tem medida? Leva a porta do... Chama a porta do Motorhocker, cara Para a próxima edição É, Medina, porra Porra, cara Quem que chama vocês? Alguma coisa que preste Como é que vocês receberam esse convite? Cara, eu não sei Mas tem um organizador Tem um pessoal que é... Que faz uma seleção, né? Das bandas, assim Mas é uma coisa Uma antessala Pô, cara Bota aquele Rock Street, cara Vamos fazer aquele Rock Street bombar, cara Na próxima edição Coloca os caras para tocar a semana inteira Porque tem um cara lá que fica tocando a semana inteira Coloca lá, porra Não, porra No verdade, os caras tocam lá Coloca o Motorhocker Coloca lá o Motorhocker Pô, eu vou estar lá na próxima edição E eu quero ver o Motorhocker É, temos uma pessoa já Tá Não, mas o Lucas num show Pra quem não conhece o Lucas num show Eu me transformo O Lucas, ele é um... Ele fica possuído Ele é um show à parte ali, cara Ele fica possuído Ele é um show à... Eu só... Eu não sei se eu deveria, mas eu gosto Cara, o show é maravilhoso, cara É complicado, cara Pô, eu tenho algumas bandas que pra mim é foda mesmo Não, é... Pô, eu já assisti seis shows do Guns N' Roses Cara, eu assisti o Guns N' Roses Hoje eu fico tipo Ah, beleza, lá vem de novo Que Knock on Heaven's Door Eu não acho suportável Não aguento mais Ninguém aguenta mais Ninguém aguenta É só as mulheres Só a segurança Só a segurança Só o... Só a tia da Copa Só a tia da Copa É, é isso aí É, ainda assim eu acho que ela faz... Só que, cara Só que Motorhocker Pô, eu tenho que ver, cara Pelo menos duas vezes no ano, cara Que vocês fazem Uma eu tô aqui no Clay Você entra na valeta? Cara, eu não entro na valeta Eu não tenho colagem Eu me afasto Cara, a valeta Eu me afasto da valeta, cara Mas, mano Mas eu sempre canto Blues de Satanás No microfone, cara Parece uma coisa assim Parece uma coisa Você sabe que sou eu, cara Sério? É, cara A hora que vai tocar Blues de Satanás Dessa última vez Foi curva, né? Foi curva Eu cantei no microfone Falei Pô, minha música Pô, minha música Pô, minha música Pô, Zumbi Que tinha sido você Que tinha feito Minha música, porra Chega minha É um empréstimo Tudo bem, me empresta Ó, mas, cara Mas é muito massa Porque a energia, né? A energia do A tua energia no palco Também é absurda, né, cara? Pô, eu acho que Nós falamos muito sobre Aqui sobre Música e tudo mais Mas eu acho que, cara Tem aqui o intérprete, né, cara? Você é um excelente intérprete Tanto das tuas músicas Quanto quando você tá no palco Você realmente se entrega E isso faz toda a diferença, né, cara? Pra quando você tá Cara, isso é amor, velho Amor e respeito ao público Amor é tudo aquilo Que tá acontecendo É, e eu sempre Quando você termina o show Você fala Cara, o show Inclusive, vamos contar essa história aqui Teve um show que eu fui Do Motorhocker Que era um show gratuito Lá na rua Estadunidio Pieri, cara E assim E era um evento Promovido pela RPC E o Motorhocker foi convidado Eu acho, lá pra tocar No show e tudo mais E o evento era promovido Pela RPC E olha, malária 4 mil malária Estava cheio de malária, cara E aí Eu lembro que tava Era pra promover Alguma das novelas Acho que era, sei lá O Chai Suede Uma coisa assim Que ia aparecer Era um puto ator Da novela Que era o protagonista E tal E ele ia aparecer E nisso, cara Um público Mais velho, né Um monte de senhoras Começaram a Abarcar ali na frente Do palco Pra chegar Só que o Motorhocker A grande Se houve alguma falha Eu acredito que a grande falha Foi ter colocado o Motorhocker Antes do ator Chegar Então o que acontece, cara Em determinado momento Cinco minutos antes do Motorhocker Subir no palco Nós tínhamos Metade de idosas E metade de malária Junto, né, cara Dividindo o mesmo espaço A hora que começou o show Era a senhora pra cima Cabide pra cima A senhora batendo No palco Na chuva Na cabeça Bolsada Parecia 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 Tem aquela Aquela senhorinha Que bate no ar É igualzinho Batendo no sol Eu lembro que eu fazia assim E eu saia e tal E o Marcelo subiu no palco E ele falou Porra, cara No final do show Ele falou Cara, eu não tava dando um real Pra essa boa Esse show Foi do caralho Eu falei isso? É, você falou Você falou Pô, galera Eu vou falar a verdade pra vocês Nesse show Eu não tava esperando Tudo isso, cara Foi do caralho Meu, foi um dos melhores Do caralho Outro também Foi aquele do Zumbi Walk Né, cara Aquele show Teu 10 mil pessoas Na Santos Andrade Foi alucinante Aquele show também Cara, pô Tua entrega Absoluta, né Amor, cara Eu amo a todos Que seguem a banda E vão lá O que eu penso Assim, Lua e Lucas Quando eu vejo vocês Lá embaixo Poderia ser eu Assistindo uma banda Então é muito legal Eu me coloco Como público Então Eu me entrego mesmo Porque Um dia, cara Eu tava vendo Uma banda de baile E eu era criancinha Piazinho E se o músico Olhava pra mim Eu me achava o máximo Né, cara Aí o cara fez Um solo de guitarra Eu falei Pô, eu adoro guitarra Daí o cara pegou Um velhão Assim, cara Ele pegou No final do show Ele me deu uma palheta Meu Deus Aquilo mudou a minha vida Falei Que humildade Pra mim o cara Era um Deus Com a luz em cima Falei O dia que eu subi lá Eu não vou ser Eu peguei uma palheta No show dele Na última Eu peguei a palhetinha Falei assim Ó É muita gente Lá na frente É Porque eu tava fazendo assim Falei que era bom Esse negócio É bom, perna O Luan aí não tá bebendo Não, eu tô indo mais devagar Catar é a motorroca A catar é a da malarca Cara, eu gostei Gostei bastante Porque eu acho que é bom Whisky Kaysar Inclusive você pode me dar de presente Você é minha audiência Que fica assistindo aqui Minha cunhada Que eu sei que fica Tomou minha garrafa já Meu primo Eu já tô passando Pelo pedágio Mais ou menos Já? Não Ela é boa Eu tô indo viajar É, nós estamos chegando Olha aqui Nós já estamos chegando na praça Mas vai que é um tufo isso aqui Então é assim Só pra concluir Então a gente tá com apoio A gente quer transformar Curitiba Na capital do rock Vai Inclusive é Alguns vereadores Agradeceu Principalmente O Eduardo Pimentel Foi o Ele é vice-prefeito E a gente chegou Tem que Tem que ir lá Pra mostrar isso Pra virar uma lei Pra virar um Vocês falaram que fizeram um documento Né cara É um documento 120 páginas E estudos sociais Referentes a Quantidade de bares Que o Curitiba tem Barbearias Essa cultura Que envolve o rock E precisa de apoio Do curitibano Pra fazer isso? Como é que é? Ou é só Entrenamento burocrático? Não, não precisa O público já é do rock Então continue curtindo Rock É, continue fazendo A mesma coisa Que estão fazendo Qual que é Vamos lá Você comentou ali Do que iniciou o processo Mas qual que é O final dessa parada? Onde que você quer chegar Com esse projeto? Ah, isso aí cara Virar uma lei Né cara Isso tá Pra mim Pra eu que sou roqueiro Isso me traz Um pedigree enorme Com a cidade Ter um título Desse, entendeu? Ah, minha cidade A gente pode fazer Uma rock rock Do Brasil Pra eu que sou roqueiro É um tesão Então pra você Que tem uma barbearia De rock Também Pra você que tem Um bar de rock Pra você que tem Uma banda de rock Eu sou de Curitiba Eu sou da cidade Do rock No Brasil Sim, é tipo Detroit Detroit Rock City Exatamente É tipo isso Aí eu quero agradecer Alguns vereadores O Bruno Pessuti Que agradeceu O vereador Bruno Pessuti O vereador Marcio Barros Também Estão diabilizando o projeto Eder Borges Está ajudando também Pô, muito legal Incrível Porque assim ó Cara, obrigado mesmo Porque isso é Isso é essencial pra gente Cara, eu acho que assim Quando a gente tem Um potencial como esse E como eu falei Eu falei ali Cara, Curitiba já entrou No radar Curitiba já entrou No radar de grandes bandas Curitiba tem um dos palcos Mais históricos do Brasil Sim Que é a Pedreira Paula Tem uma comunidade lá Não é comunidade Não é assim que se fala Mas é perfil A comunidade é no Lord Cut No Instagram Curitiba Mais Rock Vocês entram lá Tem as notícias As novidades assim E está tramitando E dá pra gente fazer também Isso é muito legal Porque dá pra gente fazer também Festival Essas coisas Muito mais Cara, isso é o mínimo A minha ideia é fazer Oficinas de música Curso de luteiria Pra criançada Em 10 dias A rota do rock De Curitiba Pô, que legal Show de bola Show de bola Porque, cara Eu Entra muito que eu estava Conversando com você lá Eu faço meus vídeos lá E tal E a ideia entra muito Nesse quesito, cara Porque eu quero apoiar Essa galera Eu quero ser um Eu quero trazer Você pode trabalhar Nisso aí também Você pode usar em teu benefício Exatamente Então, por exemplo Você, cara Vindo aqui Você já está fazendo parte De um processo Que é o que eu quero trazer Entendeu? Tipo, a ideia que eu tenho Cara Principalmente aqui no programa No podcast É tipo, cara Sei lá, o motorhockey Está fazendo turnê Mas, cara Ele veio para Curitiba Ele veio para Curitiba Então ele vai sentar aqui Na mesa com a gente Entendeu? O Angra está vindo Eu quero que ele sente aqui Para conversar Então, eu quero ser Esse meio, cara E não só dessa galera grande Como o cara Eu tenho várias ideias De pegar a galera Que está começando E dar a oportunidade De falar, cara Vai, vamos ajudar Essa galera Que está começando Uma banda Que está começando Nesse meio de música E apoiar, cara Porque Inclusive Você quer fazer De repente Até palestras De como fazer Gerenciar uma carreira Ensinar Como se constrói Uma carreira Eu acho que isso é muito importante Muito importante O que eu olho É porque a gente vê Muita gente Dando um ponto de faca Não vai em lugar nenhum Pô, o Luiz Calil Falou isso pra gente Ele falou assim O problema do brasileiro É que o brasileiro Ele vive o sonho Só Ele não corre atrás Mas ele também Não é estimulado Ele não aprende A correr atrás Ele não consegue saber Como são os passos Você tem que nadar contra a maré E tem que brigar Você foi pra fora Pra fazer Mais pra frente Menos outros te alcançam Esse mundo é incrível É, cara E daí a gente volta a falar Volta a falar Pô Finlândia é podcast Tá ligado O que a gente vive falando Você pega um país Igual a Finlândia As pessoas já nascem Sabendo a importância Da música Na porra do país Entendeu? Já nascem com a música Nosso país A gente pode não conseguir consertar Mas que a gente comece fazendo isso Por Curitiba Claro, claro O rock como ciência O rock como química O rock nas escolas Tanto que Salva a vida A gente tem muitas escolas A gente tem muita gente Da depressão o rock Claro Não tem nenhum estilo musical E eu repito, cara Não tem nenhum estilo musical Que você ouve E vou repetir o que eu falei No Luiz Calil Eu tenho uma parada comigo Que é o seguinte Quando eu ouço uma música Muito foda Me vem Vou tentar contextualizar Numa imagem Eu com uma espada Correndo em cima de um cavalo No meio da guerra Quando eu imagino isso Eu falo Cara Que música do caralho Não tem Nenhum estilo musical Não tem Você pode cagar a regra pra mim Pode falar o que você quiser Mas não tem Nenhum estilo musical Que te passe essa sensação Acho que ele contextualizou O que você queria dizer É a força É a força É isso A força vital Tua energia vital Rock É isso que tá O rock A música do rock As nuances As tramas rítmicas Fazem A química do teu cérebro Tia Minha Solta a endorfina O rock O rock é química também Além desse Uma das ciências do rock Tá nisso Sim Você escuta o rock Você fica feliz Cara Isso é químico, velho É química É químico, né Agora você escuta o sertanejo Já não tem vontade de morrer Já Um corneou o outro Ah, ou então eu vou comer todo mundo Ou eu vou dar pra todo mundo Não é assim É porque É porque Tem que ter força Pô, você foda Que eu perdi Que eu dei uma vacilada Mas eu vou ir pra frente É, cara E assim, ó E nisso Me emociona muito pensar nisso, cara Porque, pô A música de zero pro Edu, né, cara A música de zero pro Edu Sei o que É absurdo, né Forte, né, cara É forte É emocionante, né É emocionante, cara É muito emocionante, cara Aquela música é do Eduardo Chimu Eu fiz alguns arranjinhos ali Mudei algumas frases Uma métrica ali cantar Mas o mérito é do Eduardo Chimu Pô, muito massa, cara Muito massa E veja como toca, né, cara É a música de chorar É a música de chorar, cara Então vocês não tocam elas no show, né De novo ela tocando Porque é só homenagem Ela tem um clima bem pesado É pra encerrar, né É uma homenagem póstuma, literalmente, né Porque o Eduardo era muito Era muito irmão nosso, né Era muito amigo, cara É, vocês como banda Parece ter essa energia, né De tá todo mundo assim Muito próximo Tanto a formação anterior Quanto a formação agora Acho que é uma cultura de vocês, né Cara Ter isso Tem que passar por Um crivo ali de ser humano Primeiro antes de ser um bom músico Aham Cara Fica uma parceria muito grande É, cara É um casamento sem sexo Ainda bem É um casamento sem sexo Tá E, Marcelo A gente Pensando assim, né Você falou Você falou tuas referências Você ouve alguma outra coisa? O que você ouve no teu dia a dia? Você ouve música? Cara, eu ouço muita coisa Como eu trabalho com produção musical também Eu escuto Tudo que o Quincy Jones faz Com Frank Sinatra Diz Gillespie É, Michael Jackson Ou muito elenco com o ACDC Com o Death Leopard Com o Ashman Twain Que legal É, Brandon O'Brien Com o Brian Adams E com o ACDC Eu escuto os produtores musicais Pra ver como eles trabalham As músicas E você está indo nessa carreira de produção Eu me tornei produtor musical Porque não tem produtor musical no Brasil Tinha o Tom Capone que faleceu Tem o Liminha Que às vezes trabalha ou não Tem o Lampadinha Mas Mid City Meia dúzia de produtores musicais Do Brasil Não tem Os caras que eram da cenária de rock Também Não tem Só que eles produziam tudo Tipo Miranda O Miranda Era uma referência também Que se foi Se foi Então como eu não tinha quem produzisse Os discos do Motowalker Eu fui obrigado a me tornar produtor É tipo bem coisa de brasileira A gente teve a oportunidade De trabalhar com o Roy Z Mas é um gringo Mas aí por uma coisa ou outra Acabou não dando certo Ainda bem Mas não é que você pega os produtores Que massa os produtores Aqui em Curitiba né Porque a gente pega lá Hoje eu posso pegar Qualquer banda que seja Indie, rock, rock and roll Heavy metal e produzir Pô que massa Com o pé nas costas E faça a música dos caras Do cara na rádio O nosso amigo lá do Do Bud O Sérgio O Sérgio O Sérgio também é produtor né Cara O Sérgio Muito legal Muito legal Muito legal O Sérgio A gente quer trazer O Sérgio O Sérgio O Sérgio O Sérgio O Sérgio Excelente Aquela mulher canta muito Semblante é do caralho Então Legal isso Me conta das Me conta das Olha eu tô batendo o microfone aqui Meu diretor Desculpa Me conta Me conta das bandas que você tá produzindo Já faz o Merchê Para as bandas aí Como vai lançar Esse ano eu produzi duas bandas Eu produzi a Gostou né Pia Gostou né Não eu vou ter que dirigir Tá bom Ah você tá Você vai ter que dirigir Não pode falar isso no podcast Ele não vai dirigir Mas eu não vou Eu não vou beber Pediu o Uber pra ele Pediu o Uber pra levar o carro dele Pra ele Eu produzi a Motor Black Que é uma banda de Aralcara Muito boa Com a música do jeito que o diabo quer Inclusive participei do Videoclipe Foi feito em uma zona Você canta também? Eu vi esse clipe Eu vi Viu? Eu vi Vem a Falca Vem, vem Vem, vem Vem, vem Clichêzaço Clichê 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 Com essa batida Com uma galera Puta Ele tá abraçando a conta da puta Tem uma no meu Não você tinha que ver cara Tava a mulher dos caras Lá a cara das mulheres Foram ver lá a gravação Lembra Falei Isso aqui nós só estamos ensinando É igual Só assim Só assim É igual Globo É só ensinando É só beijo técnico Corta ele no quarto Caminho Não, não Isso aqui é só ensinação Só batateando lá É ensinação É o X-Vídeo Como é que é o nome? Do jeito que o diabo quer Motor Black Os caras são muito legais Adoro eles Mas uma banda que me surpreendeu Mesmo cara Foi a Shift Shaders Legal Essa eu já ouvi Eu ouvi um som Aquela Aquela Burisada Eu acho que nem carteira Motorista Eu tô bem ansioso Pra ouvir esses caras Logo nas plataformas Eu digo assim Eu fui no Fui no programa Da Ana Paula Hoje na chula Na banda de mulher E falei Cara Eu ouvi o Man Skin Tava falando muito Man Skin esses tempos Eu acho a plástica Da banda excelente Ele gosta de rock and roll Andrógeno Só que não é novidade Isso aí já foi usado Por David Bowie Muita gente Mas do caralho Tá válido Só que em termos musicais Se você colocar Shift Shaders Essa música que eu produzi Essa música se chama Rascal Essa música é melhor Que o Man Skin Mil anos à frente E é uma banda Aqui de Curitiba Escutem a música Que eu produzi É Rascal Shift Shaders Essa banda promete A vocalista Fez 17 anos esses dias A baixista Pra ver essa menina Tocando baixo Fazendo slap Quando que isso é Vamos trazer isso aqui Também cara Shift Shaders Essa foi a banda Que me surpreendeu Esse ano mesmo Assim cara São meio cabeça dura Pra colocar Algumas coisas na música Foi meio que uma guerra Mas ela deu a certeza Se fosse eu no lugar deles Eu ia fazer alguma coisa Eu ia encher o saco Você acha que foi fácil Colocar as coisas Na cabeça do Queen Quando o Queen começou Sim Mas com o talento deles Eles só precisam A Shift Shaders Só precisou De um direcionamento Legal Porque as vezes A banda já É ótima cara Toca muito bem Tem boas composições O direcionamento comercial Ele como você se vender Você vai fazer música Pra você Ou vai fazer música Pra tocar na rádio O que você quer A partir do momento Que eu comecei a pensar Assim com o Homem Livre Rock na V Começou a tocar mais Em rádio as músicas A própria Salve Amaláia E aí você consegue Fazer as duas coisas Ou Versão É Um Cara Um refrão colante Chicletes E a música boa Isso é uma arte Durante muito tempo Minha frase no Whatsapp Foi Salve Amalera A galera A galera Fica Que porra é essa Você não sabe nem Por onde ganha ele é bicho Isso é muito incrível Cara Porque o Essa frase Não da Malária Mas o rock na veia É um bagulho Que cara Tipo assim Ele se torna Uma parada Que ele é a resposta Pra quando a pessoa Pergunta pra nós Cara Por que que você é roqueiro Cara Tá na veia É uma parada Tão forte Parece que não tá na tua veia É É uma parada tão forte Que tipo Cara Eu sou Eu transcendo Cara Quando eu Quando eu tô em show Cara Eu transcendo Quando o Lucas Cara Eu fui no Quando o Lucas For no seu show Quando a gente estiver lá Preste atenção Quando o Lucas Abre essa mão E abaixa a cabeça Ele faz isso Isso mesmo Ó O Lucas Já não tá ali Cara Eu lembro Eu fui Eu fomos no Iron Maiden Esse ano Esse ano Agora foi Ano passado Ano passado Fomos no Iron Maiden Olha aí galera Aí depois do Iron Maiden É bom mesmo É bom mesmo É bom É bom Eu fui Fomos no Iron Maiden Daí eu lembro Que eu tava com ele Daí eu não conhecia ele ainda Eles estavam pré Pré no oficial Iam começar a namorar Já tinha Já tinha escrito ali Você gosta de mulher? Ah Eu não sei Você gosta de mulher? Você gosta de mulher Às vezes Você gosta de mulher Você gosta de mulher E aí Aí eu tava com a Nani Com a camarada dele Que é minha melhor amiga E daí a gente tava curtindo E tal Então eu falei assim Eu falei Ô Nani Isso agora eu já tomei uma cerveja E tal Lá dentro Cara Eu tinha tomado muita cerveja E eu lembro que eu saí no meio do show Assim pra ir mijar The number of the beach The number of the beach Falei a foda Você sabe música Já ouvi Já ouvi Já ouvi Já ouvi um milhão de vezes Eu vou mijar Esse é o momento Pra você sair Pra mijar Sair pra mijar Tá ligado Daí Eu falei assim Eu falei Ô Nani Eu acho que eu tomei umas Quatro cervejas Tá ligado Quatro Daí Nani falou assim Ô Lucas Amigo Ela falou amigo Aí ela falou assim Amigo Olha teu cartão de crédito Amigo Cara Eu fui lá Já tinha gastado os trancentos E aí o cerveja De dentro do chão E beberam Cara E bem louco Então meu O trancento É aquela coisa O cara bebe e fica rico É Cara E o trancento Basta ele beber Já fica rico Agora eu tô rico Claro Meu Deus do céu A gente saiu beber uma vez E eu tava quebrado de grana Mais quebrado que a coisa de terceira Que nem diz a música do motorhome E eu acordei No dia bêbado O cara Dando-me com a carçadinha E se enfia a mão no bolso Eu olhei Tinha um recibo assim Um negócio Um paga de pagar Cara De setecentos reais Eu falei Não acredito Eu caguei sangue Eu falei Eu não tenho esse dinheiro Não tenho esse dinheiro Não Isso foi há quinze anos atrás Setecentos valia Mil e pouco E pra quem é duro Qualquer cem reais faz falta Aí cara Nossa Eu fiquei mal pra caceta Aí depois que passou o porreiro Fui ver direito o papel Não era meu Era de um amigo que pagou Meu amigo Que se fudeu Que pagou tudo Não Baixou a garrafa Do whisky E você Você vai em show também Marcelo Quando tem show Como é que é Claro Seria muito fácil De um show com você Que tem que encontrar Fazendo um show É que você deve ir No Camarim do Greca Lá Na pedreira Não tem o Camarim Lá Que é o Camarim do Greca Eu não sou Curitibia Não fui convidado Mas é O cara Esse ano Para você ter uma ideia Acho que eu fiquei Até agora Três finais de semana Sem tocar Eu toco o ano inteiro Final de semana Todos Então eu perdi o Manowar Esse ano Queria ver o Manowar Em São Paulo Não fui Não vou ver o Paul McCartney Mas em conversão Eu vi Eu vi as coisas Que eu mais gosto Eu vi o Little Richard Eu vi Eu vi o Chuck Berry Uma vez Eu vi o BB King 2 Nossa É Viu Abri pro Guns N' Roses Pro Iron Maiden Pro Saxon Abri pro Saxon É Abri pro Acept Na ópera de Arame Pro Kiss Abri pro Kiss Abrimos pro Iron Maiden Que foi O Guns N' Roses É O O A gente tocou com o Wild Hazard Com Sepultura Com Misfits Em São Paulo Vocês fizeram um turnê Também com 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 O Ex-Vocalipse do CdC lá Não foi? The Vivas não Não Vocês fizeram um turnê Ah O pessoal que tocou Com o Motorhocker Luciano Pico Que foi a guitarista E o Silveira O Silveira Foram baixinhos Foi mil anos né É o grande O grande Silveira Literalmente O grande baixista O Silveira Vocês que encontram O Silveira Vocês que encontram O Silveira Estava bêbado Não, não posso falar isso O Silveira Capaz O Silveira O Silveira não estava mesmo Lá no Clamber Num show aleatório Não, é que nem nós Nós lutamos também Não, eu estou tranquilo Que saudade Silveira Pô, que massa Cara O Silveira Eu estou com a conta E o Pico também Ele falou assim Você sabe que eu não estou mais No Motorhocker Eu falei Sim, claro Que sim Eu falei assim Então, pô, saudão Você não gosta mais de mim Mais no Motorhocker Gosto sim É, não Massa pra caralho É, cara Quem está numa banda Assim é foda Tem gente que realmente Perde o pique E realmente Comprometimento Não é pra qualquer um Claro Eu entendo tanto que Se você vê a maioria Das bandas do mundo Cara, quantos membros Originais tem? Às vezes nenhum Claro Nenhum Nenhum Original, original mesmo Nenhum É difícil, né? Porque a gente fala muito Sobre Iron Maiden aqui, cara E você pega esse O próprio Iron Maiden É só o Cara, eu sou Sou retardado, cara Pra Iron Maiden Mas é maravilhoso Você pega uma banda Eles estão nessa formação Faz um tempo Pô, você perde o Nico Que os caras vão substituir Tá ligado? Não tem como Tá ligado? Não tem como A banda Tipo assim, ali Ali já está Mas ali já foi substituído Ali já, pô E só a cara foda Que vem fazer show Mas ali não tem como Tocar a cara ruim no Iron Maiden Pô, pelo amor de Deus Uma vez fizeram Uma experiência com o Blaze Lembra? Pô, que não é ruim Mas o nível do Iron Maiden É muito ruim Não, não é Esse é o Paul Diano É o Paul Diano É que o Blaze, cara O Blaze, na verdade Foi, pelo que eu sei Da história O sobrinho do Civil Hairs, né? Eu não sei Ele é um amigo dele lá E, cara Tanto que, tipo Existem histórias Não sei se isso é verídico Ou não Mas, foda-se Mas, assim Quando o Bruce saiu da banda Eles abriram Meio que um concurso Pra entrarem no Iron Maiden Tanto que teve uma parada Do Edu Falasca Que foi Mandou fax pros caras Os caras tiverem interesse Tem uma história que tem Inclusive com o André Madras Um troço assim Mas, cara O Blaze Tava envolvido com o Steve E tal, não sei o que E tal, acabou entrando Só que, cara O Blaze Ele é um excelente vocalista Mas pro Iron Maiden Não, não, não Cara, é a mesma coisa Que, desculpa você Que gostou Mas O Axl Rose No ACDC Tipo, cara Eu gostei Eu sou fã Eu sou fã Eu sou fã Eu não sou fã Eu não sou fã O Dave Tá Bem mais ou menos O Dave Mas era Era o mais que tinha Pra fazer um drive Era ele mesmo Mais cara Só que, assim Pô, o Marcelos, cara Por que que ele colocou o Marcelo? Eu conseguiria fazer Então Mas a questão é a seguinte, cara Não é porque é ruim É porque não 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 era Tá ligado? Não era pra ser E o Blaze O Blaze saiu do Iron Maiden E ele lançou um álbum Na época que ele saiu Que, cara Se você ouvir o álbum É um dos melhores álbuns Que o cara E ele é um cara Gente finíssima Gente boa E é um cara Unidaço, cara É Geralmente os caras do rock São, cara Eu tenho poucos Que são Os mais fodas São gente fina Pode saber Eu conheci o Slash, cara E o Slash é foda É malário Ele começou igual a gente, cara Porque ele vai ser diferente Vai estar diferente Um dia ele foi público também Você já assistiu algum show Do ICDC? Por isso que eu tinha uma dúvida Dois, cara Conheci os caras, velho Conheci Conheci Como é que foi isso, cara? 96 E vocês não foram Não, eu tava na C Vocês são novinho 96 Cara, eu conheci eles Eu, no 96 Eu estava no saco do meu pai Cara, como é que pode, velho Eu vou contar uma coisa Pra vocês Sei lá Se vão entender Eu sou na época Que tinha fita cassete De vinil O CD tava começando Sim E não tinha celular, cara Não tinha celular Era de telefone público E de telefone em casa E eu, quando soube Que o ICDC ia vir pra cá Eu duvidei muito Eu falei Cara, eu preciso conhecer esses caras Como é que eu posso fazer Pra chegar perto Daí eu decorei um texto De apresentação em inglês Não sabia falar inglês Bosta nenhum Ah, meu nome é Marcelo Os nomes é singer E gravei algumas fitas cassete Não tinha CD Era cassete Cassete Fita Com alguma Que a gente tocava cover Decida Na época tinha algumas gravações Eu peguei as melhores músicas E fiz um compilado E falei assim Cara, tem que chegar na pedreira E encontrar os gringos E entregar isso E minha irmã Com um presente de Acho que ele é aniversário 15 anos Não sei Não, não era 15 anos Acho que ela era mais novinha Ela ganhou de ficar Dentro do hotel No Bourbon E eles estavam hospedados lá Então a gente conseguia entrar E sair do hotel A hora que a gente quisesse Porque ela estava hospedada lá Lembro E eu fiquei fazendo plantão Na pedreira Paulo Leminski A semana toda Com aquelas fitas no bolso Eu vi uns caras falando Diferentes Eu falei Ah, mas lembra Os marcelos Os nomes é singer I have a cover band E entregava a fita E um belo dia Eu entreguei a fita Pro Pro Bob Wine É o Quick Alça Com o Zang A babá É E a fita foi Pros caras Eu falo que assim A babá A fita foi Foi pros caras E os caras Os feineiros pra conhecer Mas fizeram a falcatrupa Tá lá que você não bota uma fé Ah, então eu não satisfeito Eu já tinha entregado as fitas Tudo Os gringos A equipe dos gringos Eles usavam uma pulseira Diferente Pra entrar no palco E eu vi que um gringo Tava indo embora Antes de entrar na van Pegou e jogou a pulseira no chão Eu fui lá Peguei Meu pé Puxei a pulseira Peguei Fiei no bolso Cheguei em casa Colei a pulseira Com o Super Bond Sabe Me cola assim Não saiu nunca Cara Outro dia Eu andei por tudo Entrei no palco Mexi em tudo Mexi em guitarra Meu Eu invadi cara Porque eu Sei lá Me confundindo com gringo Who's the fucking guy Ninguém sabia Cara Eu tirei foto Eu tirei foto Com o Angus Me apresentei a ele Ele já falou que me conhecia Porque eu tinha ouvido a música Aí eu fiquei Com aquela pulseira Pra lá e pra cá Aí uma hora Uma mulher assim Who's the fucking guy Who's Who's E eu falei Mas nem meus Marcelos I'm single Yeah I'm single I'm single Yeah Why I'm single Marcelos Why Cara Deu uma mulher Deu uma mulher Olhou assim Que que esse cara Uma brasileira Uma produtora Os gringos falaram Que eu tava andando Por tudo Que eu nunca era conhecido Dela pegou Olhou mesmo assim Olhou assim Você é um expo impostor Ela testouro Me tocou pra fora Mas eu já tinha tirado foto Com o Angus Eu tinha feito tudo Que eu tinha que ter feito Você curtiu o show Lá debaixo É Entrei sem nem Precisar ingresso 100 mil pessoas Naquele show Mais talvez Naquela época Que a pedreira Não tinha limite Não tinha limite Cara Tava lotado Cara Você fazia assim Levantava a poeira Do chão Virou uma nuvem Uma loucura Então Você foi lá Você tava lá Você tava no Bombe Eu? Não Você nunca foi? Não Nunca fomos Cara Se você é fã do ACDC Agora se você for no show Você vai ficar louco É 2010 É que eles estão com 900 anos Cada um Eles estão velhos Mas o ACDC tem isso Inclusive tem um show deles Que eu não sei onde que é River Plate Esse show Quando as pessoas me perguntam Cara O que é o ACDC? Eu boto esse show Pra rolar Que mano Não é tipo A parte da frente É todo mundo pulando É um mar E mano Você fica tipo Cara Não tem banda Que passa isso Não tem cara Não tem É tipo isso Mas cara Você viu esse vídeo? Procura depois Welcome to the Jungle Argentina Live E aí cara Você vê É absurdo Cara É que os argentinos São doentes Os argentinos São loucos Loucos A gente acha que De rock A gente é forte Mas o argentino O argentino é muito mais louqueiro Todo mundo pulando junto O artista não consegue cantar Não consegue cantar mal É isso aí do caralho A banda toca E o artista não canta Ele não consegue cantar É absurdo 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 Os argentinos são loucos Marcelo E daí assim Você falou que Você já foi no show Você já conheceu os caras Cara Hoje em dia Você ainda tem inspiração Qual é que são as inspirações Pra criar Música Como é que funciona hoje? A vida Eu sempre criei as coisas Assim a partir do que Ou aconteceu comigo Ou eu vi acontecer Com algum amigo Alguma pessoa Familiar a mim Então o próprio Bruno Satanás Aconteceu aquela situação A igreja universal A igreja Congregação dos sonhos Na época Eu tive parentes Que foram pra essa igreja Uma época Pra igreja universal mesmo E me condenaram um monte E me encheram o saco Com essa O satanás Vocês estavam bebendo Sim, aconteceu Mas não foi o satanás Você já leu o HQ No Moto Rocker? Não consegui ler ainda Eu quero que você leu esse HQ Você vai entender a história Legal Então o Bruce Satanaé Você quer saber a história Exatamente como aconteceu Você tá no HQ Inclusive fui roteirista Na HQ, cara Mano, retrasado Que massa Eu quero fazer um filme ainda Eu quero fazer um filme Que massa Quero dirigir Ou co-dirigir um filme É, eu imagino mesmo Porque tem muitas músicas Que falam da história De vocês na estrada Como é que é Você tem a paixão Por moto também Na questão de vocês Fazerem turnê Pô, eu gosto muito De 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 Como é que é o nome? Desculpa, agora fugiu Como é que é o nome da música? Tô louco Os caras Quero embebedar o pessoal Chegando E quem você acha aí? 11 e 13 vem descendo 11 e 13 vem descendo a linha Estamos chamando 11 e 13 vem descendo a linha Ele tá Ele tá Ele tá no zoninho pequenininho É É É aquela com 11 e 13 vem descendo a linha Putz, eu esqueci agora A música Eu sou o maior fã da música Acelera e freia Acelera e freia Putz, acelera e freia E lá vocês falam bastante Sobre Pô, como que é Andar no dia a dia Pô, eu acho isso do caralho, cara Pô Eu não sei Eu gosto muito do rock Brasil Acho que a galera Quem é fã De 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 Claro, prefere os antigos E tal Mas cara, eu sou muito fã De rock Brasil Porque pra mim é Do início ao fim Realmente o que é ser O roqueiro brasileiro Tá ligado? O que é você Você curtir Você ser brasileiro E curtir rock Porque pô Quando eu era adolescente Era isso Pô, eu saia de preto e tal Tudo coisa no sol O sol, né cara Ou por exemplo assim Pô O todo do sol Eu gosto Toda mulher que eu me apaixono Odeia rock, tá ligado? Então eu sou um puta Curva de Rio, tá ligado? Eu acho Porque Pô Você vai sair com os camaradas Você vai que nem teus amigos Tranca a rua Tranca a rua Cheando teus amigos de tranca a rua Então pô Eu acho isso muito legal É uma essência E cara Eu tô muito animado Eu tô muito animado Que vem coisa nova aí Quando lançar A gente quer que você volte Pô, vai ser um prazer Nosso diretor falou Que já deu Eu vou gostar muito Porque fala coisas reais, né cara Coisas que você Provavelmente já viveu Você também Sim Eu tenho dificuldade De inventar coisas Que não existem Você tem uma música preferida? Real mesmo Você tem uma música preferida? Boto-roca? É Que você já criou Pode ser uma tuta Cara, tem duas minhas Que eu gosto bastante Que é Onde Você Vai Eu Não Vou Onde Você Vai Eu Não Vou Porque foi o primeiro riff de guitarra Que eu criei Que legal E a Shadows Road Puta, velho A minha preferida A minha preferida É Bankstar Bankstar? Bankstar Cara, é Alucinante E momento no palco A gente leva as meninas E tal E a mulherada Sobe bem louca, né cara Tô toda possuída A vantagem do show de rock É que não tem muita mulher Mas são bonitas Pelo menos, né Você tem 300 Uma mais feia que a outra Ô, desculpa aí Como se nós fossemos bonitas É Como você falou Tem gente que se contenta com pouco É o nosso jeitinho Marcelos, obrigado pelo papo, cara Você foi incrível aqui Obrigado mesmo Eu espero que você volte Traga também Quero trazer Pô, quando você vier a próxima vez Vamos trazer a banda, cara Lá Tô muito ansioso por ouvir a banda Galera nova lá O Shift Shaders, cara Digo novamente Gente, escutem a música Rascal Vocês vão se surpreender Vocês escutem um pedaço Eu acho que eles não lançaram ainda, cara Se lançar, quando lançar Fica acompanhando Deixa na rede social Eu vou até fazer uma publicação Divulgando essa música Porque realmente ficou Além do esperado Qual que é o teu Instagram O meu Instagram é Marcelos dos Santos Pode deixar lá Eu sou o Lucas de Mello Lua Lopes Lua Lopes GTR Siga também o Curitiba Podcast Assista os outros 250 episódios Se você não for assistir Lembrando que a partir de 245 Tem esse rosto lindo aqui Que vos apresenta Galera, obrigado Obrigado, Lua Por mais de muito Obrigado Marcelo, obrigado mais uma vez Cara, você sabe que eu sou teu fã Quero continuar assistindo Todo mundo tem um defeito Que porta é saúde Tá certo Adoro você Tamo junto E ó No Natal não esqueça Catar e a Motorhockey Será que os caras gostaram? Uma delícia, cara E eu vou terminar de tomar isso agora Depois que desligar a câmera Um beijo audiência E até mais Meu jeito de roda e consagrados Longa vida e saúde E feliz 2024 a todos Valeu